E aí gurizada do YouTube, Kira falando do YouTube, esse é mais um vídeo de Tech Farm E nesse vídeo que eu já tô começando fazendo uma runa de mana, que eu vou precisar dela logo mais Então galera, no episódio passado a gente conjurou nosso primeiro Terra Steel Porém já tínhamos Terra Steel antes das plantações que encontramos nas vilas do Magical Crops acoplado com o Agri-Craft Então já tínhamos bastante Terra Steel, não foi um roubo porque eu nem esperava realmente que tivesse essas sementes Mas só que elas tinham, então o que eu posso fazer cara? Eu consegui Então agora a gente vai fazer o seguinte galera, a primeira coisa que a gente precisa Deixa eu pegar aqui em algum lugar, deve estar aqui na bolsa do fim Algumas barras de ferro que eu vou precisar fazer aqui, algumas Manistil Acho que quatro já vai ser o suficiente O que eu vou fazer com essas barras de Manistil? Eu vou fazer aqui, utilizando uma runa de mana Um bracelete de aura O que esse bracelete de aura vai fazer? Eu vou ler pra vocês aqui de dentro do livro Simplesmente ele vai pegando, assim, qualquer lugar que a gente passa da aura vai retirando mana dela Então ele vai enchendo algum inventário, alguma coisa que a gente tenha que esteja pronto pra receber mana Eu vou tentar utilizar no meu tablet de mana isso, vou ver se vai dar certo E eu posso dar um upgrade nesse anel utilizando um Terra Steel Simplesmente A gente pega o bracelete de aura e coloca uma barra de Terra Steel E a gente vai ter um bracelete de aura superior Ele vai conseguir coletar mais aura ainda Então vamos ver se a gente vai conseguir coletar da aura Ele coleta bem devagar, galera Mas vamos ver se ele vai conseguir coletar para o nosso tablet de mana Ou a gente vai precisar fazer um anel Olha só, eu tô vendo que tem um pouquinho de mana ali Só pra gente tirar nossas dúvidas, vamos tirar toda essa mana que tem aqui dentro Vamos colocar ali em cima Beleza, ele tá zerado Na verdade ele tem um pouquinho ainda Cara, eu não consigo enxergar direito Então eu vou fazer o seguinte Vamos utilizar mais quatro ferros aqui fazendo barras de mana Steel E toda hora que eu chego ali perto a minha experiência começa a cair por causa da florzinha ali Então vamos colocar esse tablet de mana aqui e fazer um bracelete de mana E agora, novamente, vamos utilizar uma barra de Terra Steel E dar uma melhora nele, fazer o bracelete de mana superior Agora, equipando ele aqui, a gente vai ter ali embaixo Em algum momento deve aparecer o quanto de mana a gente tem Como a gente não tem praticamente nada ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou carregar ele um pouco com isso aqui Pra eu poder Beleza, vai lá carregando Pra eu poder medir melhor Vamos lá, vai lá mais um pouco O problema é que esse anel cabe muita Mas muita mana mesmo Então ele vai secar ali E ainda vai sobrar espaço Beleza Deixa ele aqui A gente tá vendo que ele tem um pouquinho de nada ali Chega até no ar Vamos ver daqui a um tempo como ele vai estar Agora vamos fazer algumas coisinhas aqui Eu vou utilizar essa madeira viva E vou fazer algumas madeiras vivas reluzentes Agora eu vou utilizar uma barra de Terra Steel Vou fazer pepitas de Terra Steel E vou utilizar madeira viva assim dos lados A gente vai fazer um núcleo do portal élfico Agora vamos fazer aqui o pilão de mana E em seguida transformá-lo para pilão da natureza Agora vamos precisar aqui também de mais duas mana pools Poço de mana E agora eu tava reparando o seguinte Agora sim todas as nossas Hydrogens sumiram Como eu já esperava isso Elas são flores pacíficas Então com o tempo elas acabam Não tem como a gente modificar isso agora Então ok Então a gente fica gerando mana só com essas coisinhas aqui por enquanto Eu tô quase deixando aqui minha experiência descarregar Porque não vai fazer muita diferença pra mim agora Mas beleza Vamos fazer agora aqui o seguinte Eu vou colocar Vou começar a montar essa estrutura Que eu peguei todos esses itens aqui pra fazer Tô pensando em montar essa estrutura bem mais atrás aqui Então vamos clicar aqui em visualizar E agora a gente vai ter que Acho que eu vou colocar mais ou menos aqui Deixa eu só quebrar aqui Onde vão ter aquelas ali Que eu coloco pra ancorar aqui Beleza Fica aí prontinho E a gente vai saber onde tem que colocar tudo Aqui vai ter uma mana pool Desse lado de cá também Então já vamos colocar a nossa mana pool Com o nosso pilão da natureza Opa Coloquei esse aqui errado Aqui da mesma forma Beleza Agora a gente começa a montar esse aqui Apesar do núcleo do portal élfico aqui no meio Aqui as madeiras vivas Aqui vai ter uma madeira viva reluzente Aqui da mesma forma vai ter uma madeira viva Só colocar uma aqui de apoio Pra colocar essa outra aqui Beleza Ali em cima vai ter uma reluzente Aqui uma dessa normal E aqui pra completar vai ter uma madeira viva E tá aqui o nosso portal élfico Mas isso aqui precisa de um pouco de mana Pra ele poder fazer qualquer coisa aqui Qualquer ação Então eu vou fazer aqui o seguinte Pra ajudar Isso aqui Pra onde tem minhas terras Sempre esqueça que eu tenho essa bolsinha no meu inventário Tô pensando em fazer aqui o seguinte Eu vou tirar Momentaneamente Essa rosa arcana daqui Beleza Eu vou ter que tirar esse dispersor aqui também Deixa eu só Modificar As endoflames Pra aquele dispersor de mana Vamos dar uma olhada Essa aqui exoziou Vamos cara Ah ele não tem o suficiente Vamos mandar pra lá Então vamos retirar Não tem outro jeito Eu acho que elas acabaram De apagar Então vamos Dar ali mais um pouquinho De alimento pra elas Beleza Agora vamos lá Vou colocar aqui o dispersor Aqui no meio Vou primeiro mirá-lo Pra aquele posto de mana Posto de mana Ah você não vai querer mirar lá? Sério? Vamos lá Você vai mirar No posto de mana Eu espero que esteja indo pro posto de mana Mas beleza Então eu vou colocar a rosa arcana aqui Ela vai tá consumindo Deixa eu ver se vai tá mandando pra lá Não parece que não vai tá Vai tá enchendo aqui E não vai mandar pra lá Agora você enxerga? Ainda não Caraca Nunca pensei que fosse tão complicado assim Agora sim Eu vou colocar um pouco da minha experiência Toda em mana Naquele posto de mana E depois eu vou colocar mais um pouco Naquele outro ali Agora enquanto ela ainda tá mandando aí Da mana pra dentro dessa mana pool Eu vou testar se essa quantidade de mana Que tem aqui Vai ser o suficiente Vamos tentar? Olha só Funcionou A gente conseguiu Mas só que ele logo desligou Por que que ele logo desligou? Não tem mana o suficiente Pra gente manter isso aqui funcionando Ok Precisamos de bem mais mana Ok galera Mudei o esquema aqui Fiz mais duas endoflames Simplesmente pelas das alimentares E esses postes de mana E já tem bastante mana aqui Que eu já deixei rodar aqui já faz um tempo Então vamos colocar aqui essas terras de volta no local E vamos tentar ligar de novo Vamos ver se ele vai conseguir se manter aceso E conseguiu Isso aqui galera Esse portal ele consome um pouquinho de mana E desligar e religar ele Não é uma ótima Uma boa estratégia Então tem sempre que deixar ele ligado Porque ele vai consumindo De pouco em pouco desse post mana Na hora da ligação dele É a que mais gasta Então agora vocês podem ver Que isso aqui não é um portal A gente não pode entrar nele Mas a gente pode trocar itens nele Como por exemplo O nosso Léxica Botânia Vamos jogar ele ali Vocês vão observar que daqui a pouco Ele vai sumir Na verdade eu não joguei muito forte Vamos só dar uma olhada aqui Olha só o conhecimento que ele ganhou E ele já voltou sim Olha só Conhecimento élfico Vocês podem ver aqui Na nossa outra versão do Léxica Botânica Deixa eu ver se eu acho ele aqui Léxica Botânia Ele tinha Era essa edição 248 Mas só que ele só tinha conhecimento Minecraftiano E ele não tinha Esse conhecimento élfico Que agora esse aqui tem Se a gente der uma olhada aqui Agora vai estar até diferente Na hora de abrir E agora Aqui a gente tem muito mais coisas Para poder ver aqui Antes de voltar Olha só Quanta coisa liberou aqui Para a gente Agora galera Antes de fazer qualquer outra coisa Para prosseguir com o que eu quero Eu vou primeiro pegar aqui Algumas esmeraldas Dessa produção aqui A doidada de EMC Vou fazer aqui Quatro blocos Beleza Nesses quatro blocos Eu vou colocá-los Nessas posições Com a maçã no meio E vou colocar esmeraldas Na ponta Na verdade ao contrário Assim E eu vou fazer A Ultimate Emerald Apple Do Medical Crops E ela tem vários efeitos aqui Que são muito melhores Do que uma maçã dourada Eu vou fazer mais dessas aqui Agora para continuar Com as coisas Que a gente estava fazendo Primeiro eu vou melhorar Esse anel magnético aqui E vou fazer Esse anel magnético superior Para a gente conseguir Puxar as coisas De muito mais longe E aqui eu fiz Essa maçã De esmeralda Simplesmente Para a gente matar O Wither Boss Que a gente ainda não matou Nesse recomeço de série Então eu estou pensando Aqui em uma área Que eu possa colocar ele Que não tenha muito problema Com lava por perto O problema é que no Nether Todo local tem problema Mas aqui eu acho Que é um bom local Olha só Então vamos montar aqui O spawn do Wither Do mesmo jeito de sempre Vamos comer Nossa maçã de esmeralda Que eu espero Que não tenha problema Nenhum Cara Ok né Apareceu ali Umas vidas pretas Estou achando muito estranho E vamos para o ataque Do Wither Agora vamos colocar Aqui nessa parte O nosso pedestal Para a gente poder Regenerar a vida Bem mais rápido Com essa pedra da vida Vamos clicar com o botão Money Steel E o último não deu Olha só Beleza Agora sim deu E agora a gente vai jogar Tudo isso aqui Dentro desse portal A cada dois que a gente jogar Ele vai trazer para a gente Uma barra de Elementium Então vamos jogar Todos esses aqui E vai gerar As quatro barras de Elementium Na verdade eu acho que eu precisava Invocar aqui em cima Precisar disso Para invocar o Gaia Vai estar falando aqui Em alguma área Aqui Beleza A gente vai colocar Com clicar com a Terra Steel Assim que a gente Clicar com o Shift Clica aqui E vai começar a batalha E por algum motivo Isso aqui não está dando Olha só Está falando que É uma boa ideia Checar obstruções E buraco ao redor Será que tem alguma caverna Aqui embaixo Deixa eu dar uma olhada Pelo visto não Pelo menos até aqui Nessa área Que seria mais ou menos Auro de alcance Não tem nenhum problema Pode ser até Essas outras coisas aqui Vamos tentar tirar Todas essas florzinhas E outras coisas Vamos dar uma olhada Agora se agora vai dar certo E ainda não deu Agora sim funcionou galera Eu só cheguei um pouco mais Para o canto E deu certo Então agora vamos esperar O Gaia aparecer E vamos para a batalha E vamos para a batalha E vamos para a batalha Abertura 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 E agora sim galera, conseguimos matar o Gaia e já pegamos aqui os itens dele, na verdade não pegamos porque estamos com o inventário cheio. Então vamos simplesmente jogar essas coisas aqui, e agora vamos ter aqui no inventário o espírito de Gaia, que é o que dropa dele, e mais um mini coração amarelo. Com o espírito de Gaia aqui a gente vai conseguir invocar outro tipo de Gaia, mas não vamos fazer esse aqui nesse episódio, então vou estar terminando esse aqui por aqui. Se você gostou por favor deixe seu like, adicione seus favoritos, se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, e até o próximo vídeo. Falou!